Entidades ligadas aos direitos humanos realizam em São Paulo um ato e uma missa em memória de Alexandre Vanucchi. O estudante de Geologia da USP foi preso, torturado e morto pela ditadura militar há 50 anos. Meu nome é Alexandre Vanucchi Leme. O evento Alexandre Vive 50 Anos foi organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, o Instituto Vladimir Herzog e o Núcleo de Preservação da Memória Política. O ato aqui na Faculdade de Direito da USP lembrou do estudante de apenas 22 anos que foi preso e torturado até a morte pela ditadura. Personalidades ligadas aos direitos humanos realizaram um debate e lançaram a exposição virtual Alexandre Vanucchi Leme, Eu Só Disse o Meu Nome, composta por áudios, imagens e textos que narram a vida, a morte e o legado deixado por ele. O evento também deu início à pré-venda do livro Eu Só Disse o Meu Nome, escrito por Camilo Vanucchi, jornalista e primo de segundo grau de Alexandre. O cantor Renato Brás fez uma apresentação musical. Melhor seria ser vio da outra, outra realidade, digamos, morta. Quer contar em detalhes coisas até que a gente não sabia antes, que eu estou descobrindo agora. Então a data exata da prisão e da hora em que ele foi preso, quem que falou com ele, eu consegui falar com pessoas que estavam presas e que viram ele chegar. A gente sempre ouvia a história de que a família foi avisada por um telefonema anônimo. Agora eu sei quem é que fez o telefonema. Então essas coisas, todas essas histórias que a gente vai contar e esse percurso todo que veio depois, culminando em 2013 com a retificação do atestado de óbito dele. Que não foi mais atropelado por um caminhão, como se dizia na época, mas vítima de tortura no DOICOD. Agora já é oficial isso, um atestado de óbito. Essa que é a intenção desse livro, é para fazer esse registro histórico para que nunca mais aconteça. Nós entendemos a memória como algo não restrito ao passado, mas sim vivo. Então ele está no presente, Alexandre Ivanoque, são 50 anos, ele nos deixou, mas ele continua presente conosco e hoje nós estamos aqui para celebrar a vida e o legado de Alexandre Ivanoque. A importância desse ato é para dizer, se na outra ditadura que durou 21 anos, ninguém foi punido, nem o Ustra que matou Alexandre, que dirá agora nesse novo regime militar, que eles mataram quase um milhão de pessoas durante a pandemia, que eles fizeram aquela barbaridade lá em Roraima. Até quando eles vão continuar impunes? Tchau. 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 Tchau.